O reality show de Ode 6 da Netflix é chamada de Desastre Desumano. Ode 6, o drama sul-coreano de 2021 da Netflix, sobre uma competição mortal por um grande prêmio em dinheiro, conquistou corações por sua postura crítica sobre o capitalismo. Agora, a Netflix criou um spin-off reality show chamado Skid Gaming, o Collegian, e aparece que suas condições de filmagem não estão muito longe das condições desumanas apresentadas na série original, com vários competidores falando sobre ambientes de filmagens inseguros e alegando que o jogo foi manipulado. Imagem de divulgação Skid Gaming The Collegian apresenta 456 participantes, competindo por um enorme prêmio de 4,56 milhões de dólares, enquanto os participantes da próxima série de 10 episódios completam em jogos infantis semelhantes aos do Skid Gaming original. A Netflix teve o cuidado informal aos espectadores que o pior destino é voltar para a casa de mãos vazias. Mas, com base em vários relatórios, as condições do programa foram difíceis para dizer o mínimo. Reunidos em um antigo hangar aéreo perto de Londres para filmagens, e os participantes não remunerados do spin-off reality show The Arranged 6 enfrentam temperaturas congelantes e fadigas. Eles acordam às 3 horas e 30 minutos da manhã e permanecem no set por até 9 horas, incapaz de se mover por longos períodos de tempo devido ao jogo que estava jogando de acordo com a Varietai. Pelo menos 10 participantes desmaiaram durante o primeiro dia de filmagem de acordo com a Roling Storne. Os médicos foram chamados aos sete rapidamente com um competidor até se referindo ao sete como uma zona de guerra. Na segunda vez que a música tocou, eu vi em minha visão periférica esquerda que essa garota estava balançando, então ela simplesmente cedeu e você podia ouvir a cabeça dela bater no chão, disse a concorrente Valene e a Varietai. Mas aí veio alguém do microfone e disse para mantermos nossas posições porque o jogo não está pausado. Depois disso, as pessoas começaram a cair como mosca. Vários competidores também alegam que o jogo foi fraudado, citando o fato de que alguns influenciadores foram pré-selecionados para passar para novas rodadas independentes dos resultados de acordo com o Roling Storne. Dois competidores também disseram a Roling Storne que a Netflix que levou competidores internacionais a lotes para as filmagens já haviam reservado seus votos de volta antes do início dos jogos e esses votos acabam ocorrendo logo após a eliminação dos competidores. Realmente não era um game show, era um programa de TV e era basicamente figurantes em um programa de TV disse um competidor anônimo a Roling Storne. A Netflix anunciou o elenco para o Spin-Off em junho e os jogadores começaram a relatar ferimentos logo após o início das filmagens. Para mais, confira tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de Roidson, traduzido por Victor Aliaga. Inscreva-se no canal do IGN Brasil YouTube e visite nossos páginas do TikTok, Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Seja Victor Aliaga no Twitter, TikTok e no Instagram.